Real para real dicas Man, vários artistas sempre pedem ajuda em relação a pôr músicas na plataforma Spotify, Apple Music Deezer, Facebook Music e por aí vai Só que de forma errada, eles têm entendido tipo, eu, uma quinta vez pôr música nas stories ou, man, vou te ajudar em criar conta pôr na Spotify pôr música na Spotify Então aquele avanço tecnológico, ele é duro que chega cá ao verde Então é normal pessoas que sabem e fazem aquela E existem pessoas que têm vantagens absurdas de quem que sabe Então, chamando a dicas de de dois pontos Primeiro Mó que bota pôr música nas plataformas Ou seja, calga que é que as plataformas E que meios que bota usa E que o meio é chamado distribuidor Que é Doce ponto que não tem que conselho Cozé que é um distribuidor A mim não tem nem a música A mim é artista J.P. Não tem nem a música Nesse caso Existe 20 dólares CD Baby que bota paga Para cada lançamento que você está fazendo e bota paga Distroquido Bota paga anual Bota pôr e depois põe música dentro de aquele distribuidor que chama Distroquido Se tudo usa-se acerto Beat é original Que tem um sample com copyright Ou seja Com direitos do autor Que tem Nenhum problema Com master Que tem nenhum espaço No fim Ou início de música De forma exagerada Para ficar um silêncio Grande Lá Se tudo Direito Com música Loja Está tomando De acordo Com o seu tempo De tomada Por exemplo Tem loja Que está Que está Aprova Música Quatro dias Depois Tem outros Que está Aprova Na mesmo Dia Tem outros Que está Aprova Seis dias Depois Tem outros Que está Aprova Dois Semanas Depois Bom Vou Tenho que Chega Pelo menos Naquele distribuidor Com música Direto Agora Alguém Dê Fá Ah Mas eu Me mando Aprova Com o Bitirinete Sim Que é o Bitirinete Está contínse Uma coisa Vou Pesquisa Na Youtube E botou Já Free Free Que quer dizer Uma sua Apolo na Plataforma Me Me Toma Ele Me Aceita Ele Pode ser Que negou Ele Free For Profit Ou seja Livre Para Lucro Ou Livre Para Lucra Que Tem chance De Fazer Uma coisa Que pode Contínse Alguém Pode Hacer Que Free For Profit E Contá Diretamente Que Bit Maker Online E Pagá E Fala Não Cri Que Bit Lá Então Está Pagá Para Que Bit Para Tudo Que É Internet Mesmo Free Ou Free For Profit Este é Um Preço E Se Estes Preços Estão Varia De Acordo Com Que Que Cri 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 Por Exemplo Só Para 5 Mil Views Até Um Preço 19 Dóla 20 Dóla Cri 50 Mil Views 50 Dóla Má Na Internet Tem Bit De 19 Dóla Até 3 Dóla Bota Cela Um Bit Um Bit Então É Importante Que Tiver Bús Cusas Original Mesmo Que Música Toca Na Plata Forma Que Quer Zer Ma Que Linha Se Pabó Como Se Tiver Direitos De Autor Que Alguém Que Tem Por Direito Aquele Aquele Royalties Royalties É Aquele Dinheiro Que Bota Ganha É Fó Que Deixa Ela Manda Ganha Com Você Entende Um Exemplo É Música Subir Na Vida De Old G Man Que É Francês Ele Ouja Aquela Música Na Plata Formas Ouja Aquele Viro No Youtube E Deixa Ela E Entende Então Se Vou Querer Tenha Só Música Na Plata Forma Ok Vou Poder Aventura Na Baina Que É Beats Free Ou Free For Profits Mas Já O Sabe Não Poder Esforçar Sempre Um Pouco Mais E Tem Bits Original Que É De Nossa E Que Aquele Beatmaker Tem Que Ser Sério Para Ficar A Pai Sem Pai Que Tem Ficar A Direitos Autor Não Beat Que É Feito Dentro Cal Verde Algum Disco Michio Então Se Tudo Cusa Direito Com Bumusica Desde Beat A Gravação A Tudo Cusa Capa Também Tem Um Tamanho E Qualidade Mínimo Que Está Aceita Se Está Tudo Pronto Lojas Também Aceita Bumusica Que Alguns Dias Depois Dias Na Tudo Plata Forma Legitária Dias Stories Instagram Stories De Facebook Facebook E Dono Instagram Existe Um Cena Que Tama Facebook Music Que É Loja E Ele Que Se A Prova Está Parecendo Stories Existe Mais Loja Ou Plata Forma Cima Facebook Music Que É Spotify Spotify Existe Youtube Music Que Confunde Com Youtube Youtube Music É Uma Plata Forma Que É Pago Bumusica 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 Existe Deezer Existe Tidal Que DJZ Inclusive Existe Vários Outros Existe Apple Music Pessoas Apple Music Existe iTunes Músicas Estão Bumusica Isso Tudo Que Lí As Lojas Ou Plata Formas De Música Online Disse Quero Pago Bumusica Bumusica A Caso Alguém Tiver Algum Problema Na Preench O OnRPM é grátis, 100% grátis para inscrever e uploadar músicas. Bota a música lá de dentro, de graça, para sempre. O que é a diferença entre ele e DistroKid? DistroKid, porque está paga, corre o risco de música ser tirada de plataformas, não será pagado de plataforma, bota a pesquisa, bota a taxa. Ou, tem outro ponto que é, a música está contínua na plataforma, mas enquanto bota paga aquela taxa anual, dá a repetir de novo, e anual é que é diário, mensal, nem semanal, bota recebe aquele cash, que está chamando de royalties. Então, o OnRPM, aí ele diz contra. O OnRPM é grátis, porque nem se paga nada, a música está ficando para sempre. Lá. Mas, na hora que eu criava a levantar o dinheiro, você desconta uma taxa. Você entende? Que está varia entre 20% a 30%. Você entende? E, eu te levanto aquele dinheiro. Mas, maneira de levantar o dinheiro, de OnRPM e de Strokeet, pode ser feito através de Paypal, mas Paypal que está funcionando na Cago Verde. Para o modo de, nós bancos é gangsta. Nós bancos, é que crê nada com coisas online, que as coisas ali, você entende? Esta perda de show. Então, tem que ser sempre através de banco. E, por ser sempre através de banco, eu tenho que, bem, adiaba, que maneira que eu te fazia? Você, eu te criava uma conta de Paypal na estrangeira, no nome de alguém de confiança, e ele te mandava aquele dinheiro via o S-R-Union. Ou, se eu tiver uma conta de Cabo Verde, eu te transferi aquele dinheiro também. Sempre tu tem taxas na retirada. E, também existe um, 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 conta que é Payoneer. Minta em aquele cartão. Minta mostrando aquele cartão. Minta mostrando aquele cartão. Só que era para mostrar online. Ah, enfim. Minta só mostrando um cartão. Pronto. Minta em aquele cartão. E, como é que está acontecendo? Minha hora que recebi minhas royalties, minhas dinheiros de música, não está bem, não. Qualquer banco, não está levantando aquele dinheiro. Certo? Então, ele é grátis. Mas, na hora de levantar, você descontou. E, distroquido, você paga. Mas, também, na hora de levantar, você tem taxas que você paga. Esquece. Suá, você é uma situação de 100% de brinhar. É mentira. Tem taxas que você tem que pagar. Tem descontos, digamos assim. Minta usa um terceiro distribuidor, que é Dito Music. E ele tem uma vantagem que não acha cool em relação a aqueles outros, que é aquele cartão peonir. Ele permite criar uma conta na banco, no estrangeiro. Nesse caso, pode ser merca ou no outro lugar que tem aquela franquia de banco. E esta mandaia cartão ali, cabo verde. E eu não tenho aquele cartão. Se eu já falava, não tenho aquele cartão. Então, vai na banco, não está regido aquele código. Levanta a minha cachote. Estas descontam, que eles têm que descontam, para morrer a palhar. Mas, este cartão é pobre. Imagina, porra. Então, ponto um. Vou cantar para a música direto nas stories. A não ser que eu vou fazer alguma edição, que eu viro nas stories, ou alguma coisa assim nas stories, para que toque. Vou cantar para a música direto na Spotify. Vou cantar para a música através de um intermediário, ou através de um distribuidor. Que distribuidor? Está fazendo esse nome de afleta. Distribuir as músicas para queas lojas, ou queas plataformas digitais. TikTok, Facebook Music, YouTube Music, Deezer, Spotify, Apple Music, Tirol. Tem vivo, tem muito. Tem muito. O Portibir é a boa música para ser um toque de telemóvel. Só para o entendo. Então, tem esses pontos ali. E, quer ter uma diferença astronômica entre esses, mas tem um ponto. Vou, vou te fazer as pesquisas, botar hoje, botar aquele que é melhor para o bom, botar a coisa. A mim, tem tudo três. Porque eu tenho necessidade, tem tudo três. A mim, mais é apoiar para aquela questão de bata-prende, mata a coisa com tudo três. Então, o NRPM é grátis. E, se alguém está usando dentro de cabo verde, quer alguém que quer paga, você entende? E, se alguém tem problema, é sempre na hora de levantar, para aquela questão de recebe. Então, mas é possível tudo boas músicas, desde que está de acordo com tudo regra de plataformas, botem boas músicas na plataforma digital. Se você quiser, você está deixando no comentário, perguntas, para fazer vídeo em específico, acerca de que você ainda lá. E, na WhatsApp, que ele é real para real, dicas, que ele é boneca, JP, ele é monangue, che. Está a brincar? Cabochona, pebo os músicas na plataforma, monangue. Skrrr, pau. Próximo. Próximo.